Música Meu nome é Felipe, eu sou administrador, servidor público federal da cidade de Maramapará. Eu estou concluindo agora o curso de 15 dias aqui no centro do Espírito Ascensionado. E dizer assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu me cheguei aqui estressado, angustiado, com muita preocupação, minha cabeça pesada. E assim, aqui foi uma oportunidade maravilhosa de a gente entrar em contato com o nosso interior. Saber que Deus é amor, Ele é absoluto, Ele é felicidade. Então, assim, todo sentimento de culpa, né, de medo, né, Ele precisou do aí, né. Então, foi uma verdadeira limpeza, né. Experiência maravilhosa, né. Você ainda é em contato, né, com o seu interior. Desculpe por você não ser divino. Então, assim, só tenho a agradecer, né. E fazer o convite, né, para todas as pessoas vir participar dos cursos aqui. É uma experiência maravilhosa. E em contato, né. Então, você está ficando navigando. Então, deixa eu sou perpetu ideia. Então, vamos lá.